o salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo estamos aqui em santa catarina blumenau vem buscar o dinamômetro e olha galera aí ó todo mundo aí vem acompanhar a entrega do dinamômetro aí é tudo todos são de blumenau ou não tem alguém que é de fora você é de fora né onde luiz alves também cidade vizinha você também é cidade vizinha aí sim e os caras daqui aprendendo aqui ó e aí japonês tá aprendendo alguma coisa aí tô ficando bom hein quem mas quem que vai tocar o dinamômetro seu Cauê vai tocar o sol você vai você vai tocar e você vai operar você vai operar o isso aqui é a parte a parte técnica do negócio duas cabeças pente mais que uma é ó vocês vai ter que ensinar eu depois que eu só tô eu vim só para gravar vídeo hoje eu vou gravar só então tá bom então rapaziada ó tá aqui a parte do rolo ó ó aqui o dinamômetro aqui o negócio é pesado viu galera ó aqui a parte do rolo ó pensa no bagulho pesado ó tem algum homem forte aí tem algum homem forte aí eu desafio vocês levantar um centímetro do chão ali aquele bagulho lá vai desafio agora valendo um comando comando preparado ó ai rapaziada os cara ó puta que não fudeu rapaz do céu tem alguém forte é pesado ou não é é pesado pra caramba é pesado muito pesado rapaz ó que ela falou que pesa uns 500 quilos o bagulho 500 quilos pesa o negócio 500 quilos 500 quilos olha lá o camisão olha aí ó minha da senhora vai vai devagar Cauê rapaz Cauê tá aparecendo neguinho mano bota pra arrombar aí rapaziada ó aqui é o gráfico ó ele tá configurando o nosso computador tá galera a gente trouxe o nosso computador ali computador que vai ficar lá na sala do dinamômetro ó aqui tá todas as informações E aí E aí Mano esse motor aqui não vai aguentar não viu Não posso 10 aceleradas já hein Rapaz Cauê não tem dó não Se fosse neguinho tinha quebrado aqui já não tinha Ah ele ganhou ele pra ele pra morar Transistor original Quanto que a vaga tá dando essa moto aí tá mostrando ali? Tá com um pulando ali Olha lá o rapaziada do gráfico ó Esse é o gráfico dessa passada agora? Sim Na verdade só tá testando aqui só aprendendo né Tá mostrando pra gente os erros Os erros que tem O negócio é bem preciso Cauê Top Muito sensível Sensível japonês O que você tá achando? Ali tem que entender Todas as sensibilidades do equipamento Pra poder saber a frente certinho E aí rapaziada quantas passadas deu? Quatro a bota Quatro passadas agora? Cinco passadas na verdade Cinco passadas já e o motor tá filé ainda Tá derretendo não Rapaz do céu Tá quente mesmo hein Olha lá Aqui enroscou a borboleta É o pistonete tava enroscado Olha lá que legal rapaziada Essa parte aqui que não teve muito desempenho Foi na hora que enroscou o pistonete ali ó Que cabrador que tá ali? É o cabrador twister É o cabrador twister Ah cabrador twister Aí enroscou Ah rapaziada Isso aqui é uma motinha deles aqui de teste mesmo tá ó Isso aqui é um dinamom que fica aqui pra Pra fazer os testes aqui mesmo E a gente tá fazendo uma aula aqui agora aqui A gente trouxe o computador aqui ó Pra Pra poder fazer a instalação aí do soft Tá aí ó o PC E a rapaziada tá aqui pra tudo ao vivo ó Vendo o dinamômetro Quem que vai levar a moto lá pra passar no dinamômetro? É Vou levar uma turbo lá Vamos andando ainda com as motos 700... 700km... não deu 720km Pista a pista 720km Pista a pista Perto de 9 horas de viagem você vinha de boinha Filé do boi Vou satisfação conhecer vocês Os caras são Daora São realmente os que são lá mesmo Que pena que o neguinho não veio Que o neguinho já fica estourado Esse motor aqui faz tempo já Os caras são no Youtube Aí cara pessoalmente são Então Os caras são bem Hahahaha Ô mas aí Você que levantou E agora? Hã? Você levantou o negócio ali meu? Comandinho Vai ter que dar um comando E agora? Cadê o comando? Olha aí ó Olha a sangue indo bem Olha isso agora Vale a pena Hã? Cortou Olha só que bicho louco ó Vai valer a pena Puta agora vai ter que dar um comando pro cara ó E no final ele está fazendo o teste normal de novo Que pode fazer um tipo Olha pra onde aí Pra desfeio o cara ergueu o rolo O negócio lá ó Agora ele não comanda aí fora Ele ergueu mano Cortou o dedo né Vai lá o dedo dele Olha ele ergueu o rolo Aqui ó Fia meio pô É pesado pra caramba Tá bom né Agora fala pra ele Pode escolher um comando E agora? Que moto você tem? 160 160 Comando mais caro Ferrou na cara Hahahaha Ô ô Eu desafiei os caras Vou desafiar alguém aí Levantar um centímetro do chão lá O cara foi levantou meio metro Foi fazer um comando E agora? Merece 6 comandos Hã? Merece 6 comandos Olha lá a mão dele Olha lá a mão dele Cortou até o dedo da aliança A gente negocia Não precisa esse comando não Olha lá ó Tem que mandar um comando pro cara hein Ô Cauê Comando 160 Faz um depois pro gente Faz aquele que bate uma válvula na outra Hahahaha Pode ser aquele que tromba a válvula na outra? Não Aí fica Fica filé Ó mas tem cara que liga na oficina Manda um comando 150 com 9 de levante Sim Aí eu quero ver quem vai montar Dá vontade de fazer e mandar só pra ver o que vai acontecer né 9 de levante Pode arrancar o guia fora Como vai passar o chapéuzinho lá no guia A vendedora não tem mais Não Pode arrancar tudo fora Rapaziada os caras já carregando o dinamômetro aqui já ó Carregou alguma parte? Ah tá aqui essa Carregou tem cara a gargada Carregou tem cara a gargada Aqui ó Carregou a parte da frente aqui ó Aí a parte da frente ta aqui E agora vai carregar aquela parte ali Tá dando certo ai? Tudo legal? Vai caber Será que vai caber? Ah tem que dar um jeito Eu quero ver como que vai carregar esse negócio aqui hein Espejado ali Ah mas você ergueu de um lado e foi um outro cara forte Ilha do outro O cara ergueu sozinho Rapaz eu não sei erguei isso aqui não fio Você tá doido Aí você pega as duas mãos Ó Ó, não, é pesado, hein, bicho Rapaziada do rolo, ó Ó, mas se subir aqui em cima de apego Começa a correr, você vai que marca a cavalaria? Você acha que o neguinho não vai querer fazer isso? Subir em cima do rolo, sair correndo pra ver quantas cavalaria Você acha? É a cara do neguinho Você acha que ele não vai querer subir em cima e correr Pra ver quantos por hora vai dar, pra ver quanto Será que mostra alguma coisa? Cavalaria? Será que dá uns Dois cavalos? Um neguinho Ah Pensou, mano Ó Isso tudo aqui Tá invocado, rapaziada E aí, você acha que vai dar bom? Vai demorar Você acha que não vai apanhar lá? Vai apanhar os motores Nós não Vai apanhar os motores Nós não Vai arrancar os portos de eu Olha lá, rapaziada Ó, tem o Parte ali do Velocímetro e do contra-giro Tudo bonitinho Aprendeu aí, ó, japonês? Tá aprendendo Tá aprendendo? Agora tem que ser a prática, né? Não adianta Agora é o dia-a-dia, né? A teoria aqui é bom Mas aí tem que testar no dia-a-dia E fazer funcionar É que aqui tem um monitorzinho pequeno Só pra mostrar Mas lá a gente vai colocar uma televisão zonada De 32 Não, 60 não Pelo amor de Deus Ela ainda vai ficar cego Não vai nem caber na sala 32 polegas, tá bom Não cabe nem no... Não tem um pedaço que nós deixo lá E aí, vai ter alguma coisa aí pra aprender ainda? Tem bastante ainda Tem bastante ainda? Vai demorar muito Pra você ver noção O postil do manual tem 150 páginas Rapaziada, 150 páginas? 150 páginas, o postil do manual tem Certo, então essa moto Então nós dá 150 puxadas nela aqui hoje? É, não Não, não Não, páginas pra cada puxada Rapaziada do céu A moto aqui já tá sofrendo hoje, hein? Sofreu, hein? Então é isso aí Cadê o... Aqui, ó, o Hulk aqui, ó E aí, nós temos que mandar um comando para o 760, então, hein? Ah, se não quiser mandar a gente comigo Mas que comando você usa lá? Originalzinho ali, por enquanto Original ainda? Ixi Só tem um módulo aí pra tirar o corte de giro aí Tem um módulo? Tem, tem um módulo aí Ela anda bem O Servitec lá só pra tirar o limite aí pra... E ficou boa? Não muda muita coisa, não Mas dá ali uns... Uns 5 por hora a mais ali? Dá, dá Dá, né? Ajuda, ajuda Filé, né? Falta o motor, né? Falta a parte mecânica que ia ajudar também um pouco Comprar um kit, meu O Comand já ganhou Falta o kit agora, né? A gente negocia, negocia Mas ele quer porque... Ele usa o teu comando Ainda bem, né? Pois é Sai mesmo? Sai mesmo Não tem nenhuma motinha pra nós acelerar pra nós ver hoje? Pega hoje, pega a noite Tô doido pra deitar numa moto hoje ali Qual que é a sua? Ali fora, ali O que que tem montado aqui, né? Tem um virabrequim da 160 e um 190 Tem um auto-giro aqui já, hein? Comandinho da auto-giro também É, virabrequim de 160 Cabeçote trabalhado Carburador de estrada E o que que tá montado aqui? Aí é um 190 mesmo 190 Você usou a biela de 160 também? Isso, a biela de 160 Aham, a pino de 14 Tá usando um flangezinho ali Flange até amanhã cedo Só que ela tá difícil pra tirar na partida E cabelo de estrada É, de estrada Estradinha, G-Moto Paneu de Tornado também Paneuzinho Marque certinho Cinco a mais, Marque Mas dá pra tirar Vale, mais um pouquinho a mais Mas dá pra As fãzinhas da hora, hein, mano Dá pra trampar ainda Trambo no dia a dia Minha fãzinha lá era gostosinha quando era assim Daí meu pai bateu com ela ali, ó Mas não dá nada Trabalhar tá bom Só pôr um motor de roda Fica igual a nossa, ó Vai ficar fled aí, né? Aí fica da hora 207 cilindrada aí pra trabalhar Ah, tá dando 207 cilindrada aqui? É, dá 207, né? Porque... É gasolina Gasolina E pra andar ficou filé Tava taxadão, né? Só que daí a moto não ligava, daí Aí, pois, o... Aí sim, hein Você viu? 207 cilindrada pra quem quiser Ele falou Eu escutei falando, né? Pra quem quiser, hein Ele gosta de acelerar, né? Ele gosta de acelerar Mói Aí sim, hein Rapaziada, a gente vai ficando por aqui Então, é... Agora é levar o dinamomento embora Levar o dinamomento embora E fazer o teste Claro Agora vai perfecionar os comandos Vai testar Que vai ver a pontuação central O que esquece do que é o cara aí E quebrar todas as motos, né? Passar Tomara que não, né? Mas deixar o que quebra E segurar até quebrar Tem que deixar passar só Com moto sem corda É com corda original Se tiver sem corda Se a moto vai lá Vou ter acelerado Se passar a moto aqui Então, agradeço a galera aí Por ter vindo aí Sextapê, eu tô me trabalhando, irmão Se você amanhecer Mas também tá Damos uma bota lá, né? Fechando o portão Ah, mas tá no lado do almoço já, né? Saindo no lado do almoço Beleza? Então, e seu comando? Sai ou não sai? Vamos ver, né? Tomara que saia aí Vamos ver aí no walk aí Da gravação aí Rapaziada, pra quem quiser adquirir aí O dinamômetro da TWB Eu vou estar deixando um contato aqui Na descrição Tem o contato aqui também, ó Certo, ó Aí o contato aí, ó Pode entrar em contato Pode encher o saco Fala que vem pela Autogiro Que vai ter desconto Hein, Thomas? Se vir pela Autogiro Vai ter desconto Um dinamômetro? Aí complica, né? Então é isso aí, rapaziada Contato aqui Vai estar na descrição Quem quiser Contar o preço do dinamômetro aí Beleza, rapaziada Nós até o próximo vídeo Tchau, tchau